Yolani se preocupa ao revelar que fazia visita íntima para seu ex-marido na cadeia. Yolani após revelar na área externa para suas amigas que na verdade seu ex-marido foi preso, ela acabou revelando também que fazia visita íntima sempre que podia para ele na cadeia. Yolani revelou o motivo do seu ex-marido ter sido preso. Yolani diz que seu ex-marido encontrou o notebook de uma pessoa e não devolveu. Por esse motivo ele caiu na cadeia. Além disso, ela disse também que ele tinha várias passagens pela polícia. Depois que Yolani revelou tudo isso na área externa, ela entrou na cozinha e disse que estava super preocupada se o Brasil estava vendo tudo o que ela disse. Isso porque ela não queria que o Brasil soubesse que ela fazia visita íntima para seu ex-marido na cadeia. Yolani pergunta para a Pétala, será que o Brasil está vendo tudo o que eu falei, tudo mesmo? Pétala diz que acredita que não por ser de madrugada. Yolani ficou muito preocupada a fazer essas revelações. Yolani preocupada diz que tem horas que parece que ela não está na fazenda. E por isso ela acabou falando coisas a mais que não deveriam ser expostas no reality. Yolani ficou bem preocupada, mas depois disse que não está nem aí. Isso porque ela disse que mesmo ela não querendo, ela acabou falando e tem certeza que amanhã todos os lugares e sites de fofoca vão falar sobre Yolani ir fazer visita íntima para o seu ex-marido na cadeia. Yolani disse que logo depois que ela acabou ficando famosa para o Brasil, essa notícia dela fazer visita íntima na cadeia acabou repercutindo muito. E que ela já sabe que agora na fazenda, com certeza, essa notícia vai se espalhar para muitas pessoas. Além de Yolani, Yolani diz também sobre o pai de Pétala. Ela também falou sobre o pai de Pétala ter sido preso. Mas parece que Pétala se incomodou muito após a Yolani acabar entrando nesse assunto tão delicado para a família de Pétala. Pétala acabou se esquivando no momento em que Yolani falou sobre cadeia do seu pai. Yolani também falou sobre o furto que seu ex-marido fez, que acabou deixando ele ir para a cadeia. Ela disse que foi apenas um notebook, mas o povo acredita que ele é perigoso e criminoso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Yolani ter revelado que fazia visita íntimas na cadeia para o seu ex-marido. Se gostou, se inscreva no nosso canal.